Salve galera! Hoje vou fazer mais uma pintura diferenciada. Acompanhe até o final. Primeiro passei borra de café antes de passar tinta. Depois já fui fazendo o terno de um milhão de dólares do Calveira. Tive algumas dificuldades aí. Mas a persistência tem de ser o mais importante na pintura. Não podemos parar até ficar bom. Então já comecei a jogar todos os pretos que eu via pela frente. E acredite ou não o resultado vai te surpreender. Fazendo toda a marcação da dentadura. Se você está gostando também, deixe o like para a parte 2.